Música 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 Cadê seu passaporte? Eu achei que pra entrar na Argentina não precisava de passaporte Ah, você achou? Você também achou que pra entrar na Argentina era só colocar um mullet? Você achou Quero só falar que o Diego era melhor do mundo, é isso? Você veio aqui pra assassinar o espanhol? Eu não vi aqui assassinar ninguém, senhor, eu juro pra você. Então prova, cadê o passaporte de ases? Eu não tenho Ah, não tem. O que você veio fazer aqui? Eu vim só passear em Santelma eu vim dar uma volta ali no Porto Madeiro, tomar um vinho na recolheta Você pode ter certeza que comigo você realmente vai tomar na recolheta Masbra Não, Pak Não, Pak Você sabe falar espanhol? Espanhol é fácil. A gente só improvisa e tá tudo certo. Eu adoro improviso Como esbovizar? Eu e você, nós dois, eu levanto. Sou um dançarino de tango. Sim. Dançarina do tango. E quando eu chego pertinho de você, eu toco você. E olha o que acontece. Bailarina! Primeiro vinho. Eu sou bailarina. Você é bailarina. Você levanta. Eu coloco a flor na sua boca. Aí você me dá a sua mãozinha. Eu venho até aqui. De pé um monte de aqui. Fazemos uma dança. Vem água rosa na boca. Mãe! Me ajuda, mãe! Ai! Eu só entendo no espanhol. O que me dizes? Por que tu ruim? Ah! Reprovado! Avise a Dolores que esse rapaz está reprovado. Além de não saber falar espanhol, tem um péssimo beijo. FBY. Os crimes contra o espanhol estão com os dias contados. Matricule-se já. E tire seu passaporte ASG. É para o seu próprio bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.